Eu entro como participação, eu fiquei dois anos como participação, assim, não gravava sempre, mas gravava uns 3, 4 dias, que era o limite que podia ser gravado por causa das coisas de trabalhistas, lei trabalhista, entendeu? Então ficava assim, durante dois anos, gravava 3 dias, acho que 4 dias por mês e pronto, acabou, entendeu? Você falou desses primeiros 20 ou mesmo depois? É, depois, mesmo depois, eu só fui contratado depois de 2 anos, aí eles me contrataram como fixo. E o personagem foi crescendo, então? Foi crescendo, essas coisas. Porque os caras vão também na reação do público, né? É, bicho, vai lá vendo uma pesquisa, todo mundo gosta do Bessola, tudo, e aí me fudeu, entendeu? Por quê? Que lindo. Fudeu de um jeito, de outro foi, né? Faz cosquinha no cu dos outros pra ver o que acontece com a peninha. Passa uma peninha no rabo de qualquer um. Mas, com Grande Família aí, você já começou a ser reconhecido, né? Porque, pô, foi um sucesso absurdo, né? É que eu não lembro da Grande Família logo no começo. Você não assistiu no começo, né, Mandíbula? Você pegou depois, né? Não, eu peguei depois, é. No começo, acho que... Em que ano quis estrear a Grande Família, Marcos? Eu acho que é em 90 e... Dá uma olhada depois aí, dá uma olhada no Google aí pra gente ver, pra gente... Faz tempo, hein? Mas, se eu não me engano, foi 97, 98. É? É. Eu sou de 98? Pô, caramba. É, deve ser por aí. É. O tempo passa, o tempo voa... E a poupança Bamerindos... Tá fodida. Tá fodida, cara. Acabou. Acabou. Ninguém mais lembra o que é a poupança Bamerindos. Acabou, imagina. Bamerindos nem existe mais. Nada, é de 2001. O quê? É. Não. É, 2001, tá aqui, pelo menos foi o que o Google me disse. Será, cara? Não pode ser. Você acha que é isso mesmo? Não sei, bicho. As datas começam a... Não, já, Bers. De 65 anos, você acha? Eu não lembro nem da calcinha que eu usava. É, é isso mesmo. É isso mesmo, 2000? Eu vi uma matéria especial da Globo falando, comemorando os 20 anos da Grande Família, esse ano. 2001, então? É a época do 11 de setembro. É, é verdade. Caramba. Então, eram para ser 20 episódios só, e aí fez um sucesso, foi esticando. 13 anos e meio. E foi ficando. Que dia da semana que era? De quinta-feira. Quinta-feira. E vocês, quando entravam de férias, revezavam, entrava outra coisa, não é? Tinha esse negócio da Globo. É, não, parava, porque a Globo tem um sistema de que a programação dela vai até dezembro. É. Aí entra férias, então ela para de produzir as coisas, só fica produzindo as novelas e outros programas novos, de entretenimento. E aí a gente volta a gravar em março e aí estreava tudo a nova programação em abril, porque é o dia de aniversário da Globo é em abril. Ah, tá. Tranquilo, quer dizer, era demorado essas coisas todas. No começo era hiper legal, muito gostoso, entendeu? Aí com o tempo a coisa foi pesando. Ah, vai todo mundo meio cansando. Não é, bicho. É, porque entra o dinheiro, entra a fama, entra a coisa da cosquinha, entendeu? A cosquinha no toba. Beissola, beissola, beissola. Não sei como quer ir, uma grande, entendeu? Uma coisa eficaz. Tinha muito que o pessoal fala de teste do sofá em televisão? Ah, não sei, bicho, isso eu não sei. É? Não sei. Eu nunca misturei, nunca quis saber essa coisa da sexualidade com a relação de trabalho, entendeu? Com você, pelo menos, então nunca aconteceu. Não, claro, eu nem queria comer a veia aqui, entendeu? E também não tinha piroca grande, entendeu? Mas essa veia cômica, então, aparece no Grande Família ou tinha outros papéis, já que você... Ah, aparecia, eu tinha feito, eu fazia muito zorra também, participação, entendeu? Mas era assim, cachê de diária, só podia ter quatro diárias no mês. Ah, mesma coisa, se passasse daí já virava... Já virava, tinha que ser contratado, entendeu? E a Globo nunca teve interesse de me contratar. Mas ela te contratou depois da Grande Família? Não, contratava pelo produto, pela Grande Família. Agora, eu nunca fui contratado da casa, eu nunca fui bem visto. Você tem uma segurança melhor, entendeu? Mas acho que eles nunca achavam que eu tinha nível pra ser um ator da casa. Caramba, eu não sabia que tinha essa diferenciação, não, de fechar, ser contratado pelo produto, né? Pelo negócio, ou pela casa, que aí você pode fazer qualquer coisa, né? Hoje em dia tá todo mundo nessa, né? Ser contratado pelo produto e não pela casa, porque a casa tá caída. Não consegue mais bancar os grandes... Não, ela tá mandando todo mundo embora, entendeu? Entendeu? E aí